Esse vídeo é para você que está começando na dança cigana, que nunca dançou, quatro movimentos combinados para você começar a dançar a dança cigana hoje mesmo. Eu sou Silvia Braganholo, professora de dança cigana e eu empodero mulheres como você, através da dança cigana bem dançada, com confiança e diversão. Então, aproveita, já curta esse vídeo e se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve, porque todos os dias eu trago dicas incríveis sobre a dança cigana. Então, já pega a saia mais rodada que você tiver aí ou coloca duas echarpes aqui para fazer de conta que é a tua saia e vai fazer esse movimento aqui, ó, direita e esquerda, trazendo a tua saia para dentro e para fora, fazendo uma onda com o teu movimento do braço. Daqui, você pode fazer um movimento de giro. Você vai girar para um lado e girar para o outro. Aqui, você já pode combinar na direita um movimento aqui, fazendo uma onda com a tua saia do lado direito e do lado esquerdo. Daqui, você já tem uma sequência e agora vai fazer um pêndulo com a perna direita, para frente e para trás. Para frente e para trás. Vai com a perna junto com a saia e agora é só alinhar esses quatro movimentos e já vai ter a tua primeira sequência de dança cigana. Vai lá. Um, dois, três, quatro, giro, vai e vem. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, para frente e para trás, fazendo o pêndulo frente e trás. Bora treinar isso com a música. Vamos lá. Muito bem. Se você gostou, aproveita, já se inscreve gratuitamente no encontro online de Dança Cigana para Mulheres. Um encontro que vai acontecer agora, no mês de março. E é um encontro onde todas as mulheres que simpatizam com a dança cigana, que já dançam e que não dançam a dança cigana, para poder fazer uma imersão de estudo e conhecimento através dessa dança incrível. Te espero lá. Tchau. Tchau. Tchau.